Item de número 10. Processo 48.500.000.610.2018.36, que trata do desempenho das distribuidoras designadas no terceiro trimestre de 2017. Relator, diretor Tiago de Barros Correia, para o item a dois pedidos de sustentação oral. Em razão da não renovação das concessões da Eletrobras de distribuição Amazonas, da Eletrobras de distribuição Roraima, Eletrobras de distribuição Acre, Eletrobras de distribuição Rondônia, Eletrobras de distribuição Alagoas, Eletrobras de distribuição Piauí e da Companhia de Electricidade da Amapá, foram designadas pelo poder concedente para prestar o serviço de distribuição até a conclusão do processo de licitação para contratação de novo concessionário. Companho o regramento específico aplicável a pedido de designação, o artigo 9º da Lei nº 12.783, a portaria do Ministério de Minas e Energia de nº 388 e a resolução normativa 748 de 2016 da ANEL e a resolução homologatória 2.184 de 2016. O artigo 7º da resolução 748 estabeleceu, dentre outros, que as distribuidoras designadas devem encaminhar o plano de prestação temporária do serviço prestado, acompanhado de termo de compromisso assinado por seus dirigentes máximos, bem como submeter à agência relatório trimestral para acompanhamento das execuções das ações e da obtenção dos resultados previstos no plano. Por meio da portaria nº 4.416, foi instituído o grupo de trabalho GT designadas para monitorar o cumprimento do plano de prestação até a função do novo concessionário. Em 7 de dezembro de 2017, foi editada a nota técnica nº 12, por meio da qual se analisou o desempenho das distribuidoras designadas no terceiro trimestre de 2017. Após a abertura de prazo às distribuidoras designadas para apresentação de manifestação às análises apresentadas, foi editada a nota técnica nº 1, de 2018, em que foram consideradas as manifestações apresentadas. Em suma, por meio desta nota técnica nº 1, o GT designadas recomenda à diretoria a suspensão de empréstimos da RGR, a CEA, a Eletrobras Distribuição Rondônia e a Eletrobras Distribuição Roraima, por considerar insatisfatórios os resultados dessas distribuidoras quanto ao cumprimento do pactuado por meio do plano de prestação temporária. Em 5 de fevereiro de 2018, foi designado relator da matéria, meu relatório. A primeira sustentação oral será feita pelo Sr. Cláudio Rubens Pinho Nilo, que representa as centrais elétricas de Rondônia, a CERON. Bom dia a todos. Dr. Romeu, Dr. Tiago, Dr. André, Sr. Procurador, Sr. Secretário. Eu tenho, eu trago aqui uma sustentação, pretendo que seja rápida, eu tenho um objetivo unicamente de trazer aqui alguns subsídios no intuito de ajudar a diretoria a tomar a melhor decisão. como foi já comentado aí no relatório, cotaria 388, que aprovou os termos e as condições de prestação de serviço. E no caso específico de remuneração adequada, o artigo 11, ele deixa claro que, caso as receitas fossem insuficientes, as empresas poderiam receber recursos financeiros da RGR que pudessem assegurar a continuidade e a prestação adequada do serviço. A resolução normativa 748, também mencionada, ela diz que, em caso de descumprimento, e onde não houver causa justificável, a ANEL poderá determinar a suspensão dos repasses de RGF. Eu grifei ali que ela poderá determinar, e não que deverá, né? Os critérios para tomada de decisão, eles aparecem na nota técnica número 12, está ali o quadro onde tem, dependendo ali da violação, se é a primeira ocorrência, se é uma reincidência e tudo, e tem ali os casos, em tal caso aplica-se uma advertência, no outro caso a suspensão de empréstimo. Esse critério, eu gostaria de chamar a atenção, que ele foi, ele é constante na nota técnica, mas ele não consta da resolução 748 ou de qualquer outra resolução emitida pela diretoria. Esse critério, essa regra, né? E eu gostaria também de fazer alguns comentários, um spot aqui, com alguns spots a respeito de um ofício que o Ministério enviou no dia 22 de setembro, né? Onde, respondendo a um ofício aqui, Daniel, onde o Ministério foi solicitado a se manifestar a respeito de uma recomendação de suspensão dos empréstimos de RGR. Então, o Ministério respondeu, através desse ofício número 87, de 21 do 12, com alguns comentários, né? E, entre eles, ele comenta que a portaria 388 não previa a hipótese de suspensão dos empréstimos. E aí, o Ministério pede, né? E sugere que não seja aprovada a suspensão dos empréstimos, haja vista a necessidade de garantir a remuneração adequada às distribuidoras e, assim, assegurar a continuidade. Eu grifei aqui que isso é uma sugestão do Ministério, óbvio que a decisão é aqui da agência, mas é uma sugestão do Ministério, já que ele foi em estado a se manifestar e a preocupação aí, inclusive, do que isso pode trazer de reflexo nas ações que, se a gente não está atendendo plenamente, mas o esforço tem sido feito e tem sido atendido em parte, né? Então, o Ministério sugere que sejam revistas, né? As reduções nos repasses e sugere a manutenção dos valores mensais, sem reduções, até a efetiva troca do controle selecionário. Eu fiz só um quadro final aqui, onde eu mostro em valores o que que seriam esses repasses, se nós considerarmos o segundo trimestre. A gente tem aí um horizonte de, uma expectativa de realização do leilão, né? E nos próximos dias é provável que seja lançado aí o edital e, conforme eu conversei com o relator, na reunião que eu fiz, nesse momento, a suspensão dos repasses de RGR não seria propriamente uma solução. Então, essas razões que eu estou apresentando, no sentido de que isso os ajude a tomar a melhor decisão aí. Muito obrigado. O segundo orador é o senhor Wanderson Menezes, que representa a Companhia de Electricidade do Amapá, CEA. Primeiramente, bom dia, diretor-geral Romeu, o senhor André Pepitone, o senhor Tiago Barro, o senhor Marcelo Escalante, o senhor Rafael Silva. Bom dia, senhores. Na verdade, na situação oral aqui, de certa forma, o colega que me decidiu até facilitou muito as ações, porque os interesses são praticamente convergentes, né? A situação de penúria hoje que passam a designadas é ser disso, e essa agência em especial, no caso da nossa constituinte, que é a CEA, tem tido, de fato, um destaque, uma atenção muito, muito primorosa e, de fato, muito, muito significativa. Não só nos reajustes que foram deliberados nas últimas revisões da CEA, mas hoje uma situação que nos traz aqui realmente é a questão do RGR. A suspensão desse recurso, desse empréstimo do RGR hoje para a CEA é algo que realmente vai de encontro aí com qualquer situação de melhoria, de regularização ou mesmo de preparação da companhia para a licitação. Porque não é dúvida, como o colega bem colocou aqui, não só baseado na legislação, na portaria, na própria resolução normativa, na lei de 1783, como na própria resolução normativa da NEL 748, não tenho dúvida quanto à importância e mais ainda do qual o significado disso, especialmente para as designadas, né? Elas realmente vêm para trazer sustentabilidade, para trazer realmente condição de operacionalização, uma questão de recuperação dessas para colocar em condições de se fazer o leilão, né? E se realmente uma... essa situação, ela é, para a CEA, diria que ela é mais do que vital. Apesar da CEA, até naquele quadro que o colega mostrou há pouco, né? Ser um dos menores valores a serem repassados de RGR, mesmo esse pequeno valor para a CEA hoje, ele é de fundamental ou de vital importância para a CEA, né? E data máxima vem aí, dentro que foi colocado, tem a nota técnica última, que como colocou 01, né? De 2018, querer considerar que essa suspensão serviria como uma forma de fazer com que o Estado, o controlador majoritário, se empenhasse na liberação dos empréstimos ou dos aportes, é uma situação, eu diria até que de certa forma que não condiz com a realidade, porque, na verdade, o Estado tem sim, né? O Estado se comprometeu lá atrás com recursos na ordem de 1,4 bilhões, desses 71% já foram liberados, e sendo que a quarta e última tranche, né? Desse financiamento realizado junto à Caixa não foi conseguida a liberação. Então, na verdade, o que hoje está, inclusive, fazendo com que a CEA esteja inadimplente, né? E não conseguiu, de fato, realizar os tratamentos próprios para também diminuir e minorar bastante as perdas, ele é causado, sobretudo, por essa questão financeira da falta, realmente, do repasse ao Estado. O Estado passa por uma situação também complicada, né? Não conseguiu as certidões próprias para que pudesse, então, levar isso à Caixa, para que a Caixa passasse esses recursos. Isso já chegou até o STF, né? Por último, no final do ano, em sede de agravo, a ministra Carmen Lúcia suspendeu a exigibilidade dos créditos que impediam a emissão da exigidão, mas, ainda assim, a CEA não conseguiu fazer com essa liberação dos recursos. Recursos esses que, hoje, só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando algo em torno de 400 milhões, né? 400 milhões que, tirando a parte dos investimentos, 95 deles seria, realmente, para essa operação e recuperação da CEA, né? Sendo que 55%, 55 milhões tratariam exatamente na área de implência, né? 40 milhões fariam esses investimentos de curto prazo, justamente, para poder, salvar a questão das perdas. Então, quando esse valor deixa de ser repassado, ou mesmo não consegue, não por uma falta de deliberação, por uma vontade, ou por qualquer tipo de mora causada pelo Estado, o sócio majoritário da CEA, mas, sim, por uma imposição que passa o Estado e que não consegue, de fato, realizar esses aportes. Então, na verdade, a CEA, como já foi colocada e tem sido muito bem atendida por essa agência, não tenho dúvida, mas rogamos aí, a V. Exª, que não acate a recomendação ou que não suspenda o RGR da forma que está sendo sugerida pela nota técnica, pelo grupo de trabalho que foi formado aí por, pelo menos, quatro superintendências, né? Para que realmente não tragam um prejuízo maior à CEA. Porque, realmente, se eu tirar aquilo que sustenta, aquilo que realmente traz o oxigênio, vamos dizer assim, da... Consegui sustentar a concessionária, eu vou, de fato, acabar com ela e aí, certamente, não vou alcançar o final que é justamente a própria licitação, a própria entrega da da companhia para a licitação. Então, realmente, hoje, se eu tirar a condição de sustentabilidade dela, eu não consigo que ela ande hoje, o final, não vença o final do mês, ou sim, as dívidas vão só se acumularam mais ainda e aquilo que está ruim, de fato, vai piorar muito. Então, não é uma solução bloquear esse recurso para forçar o sócio majoritário a fazer os aportes. Porque, na verdade, o que não o faz hoje, por uma imposição, realmente, uma falta de condições de fazê-lo. Já fomos ao judiciário, já buscamos esse sede de agravo no próprio Supremo, já hoje, mas ainda não alcançamos ainda a liberação desse recurso. O que, certamente, quando tivermos, eles farão. Agora, e mesmo assim, vale acrescentar que não ficou também parada somente essa companhia aguardando a liberação desse recurso. Ela já foi, sim, a todos esses credores, sejam eles prestando serviço, sejam eles fornecedores, quais sejam, tentando até mesmo fazer o parcelamento desses débitos e até mesmo com o Código de Cáceres, para ver se faça um parcelamento, para ver se consegue saudá-lo. Já que o empréstimo, que seria para pagamento e pagamento é de implemento desse descendente de imprensa de forma à vista, ou seja, de forma imediata, ele já está tentando fazer, saudar essas dívidas de forma parcelada. Mas, sem o RGR, volto a dizer, isso torna simplesmente impossível que isso ocorra. Porque, de fato, não terá condição alguma de fazer qualquer acerto, qualquer tipo de pagamento a essa ordem. Então, eu diria, de forma muito tranquila e para realmente encerrar a minha fala aqui, que hoje suspender o RGR, da forma que está, seria sepultar qualquer tipo do plano de recuperação ou mesmo de prestação de serviço temporário, que foi dado à CEA, para o serviço de distribuição de energia elétrica naquele estado. Então, hoje, a suspensão vai, sim, prejudicar em muito a CEA. Então, rogamos aí para que realmente não seja levado em consideração, principalmente considerando, excelências, que a CEA, quando começou esse processo, quando foi otorgada a ela a prestação de serviço, ela tinha um débito, um passivo da ordem de 700 milhões. Hoje, nós já alcançamos 30 milhões. Então, seja, por mais que realmente é um compromisso dela de manter a adimplência, é notável e justificável até que ela não deixou de cuidar disso. Ela vem, sim, reduzindo a sua inadimplência de forma muito significativa, mas não conseguiu realmente cessar com ela, que é o que deveria. Mas, falar que não temos hoje, que está inadimplência, não é fato, mas dizer que não está baixando, não temos como fazer isso. Ela reduziu a 90% ao débito dela. Então, de fato, é, sim, uma companhia que está, sim, trabalhando, tem feito os esforços para alcançar realmente essa adimplência, mas, infelizmente, não tem conseguido chegar a êxito. E, de fato, rogamos aí que realmente só conseguiremos avançar e conseguiremos tocar isso adiante, mesmo sobreviver até que o Estado resolva a questão dos aportes, se realmente conseguimos aí a mantença dos empréstimos da RGR, que são repassados à companhia. Só um último fato que, perdoe, mas só um último fato que, na verdade, até recente, na sexta-feira, a Fê Comércio entrou com uma ação no TRF, não sei se a V. Exª já tem conhecimento disso, mas aquilo que já está ruim na Casa da Séia, realmente, a ação de penúria e até de questão social, diria, até rogando a V. Exª, piorou muito. Na sexta-feira, a Fê Comércio conseguiu uma tutela, ainda em sede liminar, mas já para suspender o aumento, o último aumento que foi deliberado por essa agência. Os aumentos de 40% no residencial e 40,6% no industrial foram todos suspensos de forma peritória pela decisão do magistrado do TRF, Primeira Região, lá do Estado, e hoje, por 90 dias, isso é importante. Logicamente, fomos intimados na sexta-feira, as providências já foram adotadas para tentar reverter a situação, mas hoje, ainda assim, até o que temos hoje, que seria realmente aquilo que foi dado à agência em acréscimo, foi dado pela agência, que foram os reajustes últimos nas tarifas, ele, sexta-feira, ainda para piorar mais um pouquinho a ação da Séia, eles foram suspensos por uma ação da Fê Comércio. Então, realmente, a gente está em uma situação muito delicada e não há como não reforçar e pedir realmente que não seja levado a êxito. E a questão da suspensão da RGR, que são extremamente necessários para a Séia, nesse momento. É somente isso. Agradeço e rogo a vossa excelência a compreensão e a deliviar-se do nosso pleito. Bom dia. Obrigado. Procuradoria. A gente não fez uma análise, mas só complementando a informação do colega da tribuna, realmente existe uma ação que foi contra a Séia e contra a NEL, lá na Justiça Federal do Amapá, mas pela que a Procuradoria tem ciência, já foi interposto um recurso que suspendeu a suspensão do reajuste. E a Procuradoria está adotando as medidas urgentes e necessárias para tentar reverter essa decisão. Então, em um mérito, a Procuradoria opina aqui pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Escalando, só para ficar claro, então, hoje a decisão, pelo que você sabe, está mantido o reajuste. Está mantido o reajuste. A solução proposta para a prestação temporária do serviço possui fundamentalmente dois grandes objetivos. Por um lado, a continuidade e adequação do serviço prestado ao consumidor e, por outro, favorecer a solução definitiva de contratação de novo concessionário por meio de licitação. Com relação à continuidade e adequação do serviço prestado, a equação econômica e financeira aplicável às distribuidoras designadas pressupõe a aplicação dos resultados homologados nos processos tarifários e o recebimento dos recursos ordinários dos fundos setoriais, como a conta de desenvolvimento energético, a conta de consumo de combustível e a reserva global de reversão, a RGR, a partir da competência na qual a distribuidora foi designada. Além disso, foi autorizado empréstimo com recursos da RGR para segurar a condição mínima de sustentabilidade da distribuidora designada, possibilitando que a mesma tenha recursos suficientes para cumprir com suas obrigações. O parágrafo 2º do artigo 11 da portaria 388 delegou à ANEL a competência para definir os termos a serem considerados na concessão dos recursos financeiros a distribuidoras designadas, incluindo-se os empréstimos a RGR, a fim de suprir os déficits da receita das empresas e assegurar a remuneração adequada. A portaria não trata exatamente de como isso vai fazer, mas ela estabelece que é competência da ANEL definir e a ANEL criou a forma e a possibilidade de suspensão do RGR mediante resolução. Nesse sentido, após ser submetida à audiência pública, foi publicada a resolução 748, que estabeleceu contrapartidas a serem atendidas pelas distribuidoras designadas para fazerem jus aos empréstimos da RGR, principalmente o atendimento aos requisitos fixados no seu artigo 7º, a de imprensa setorial, perdas de energia elétrica, custos operacionais, duração equivalente de interrupções por unidade consumidora, frequência equivalente da interrupção, qualidade da informação prestada à ANEL e cumprimento de determinações da fiscalização da ANEL. Os limites a serem observados para os indicadores de perda de energia, custos operacionais, DECFEC, foram homologados por meio da resolução homologatória 2.184. A referida resolução estabeleceu ainda que, em caso de descumprimento das condições e limites estabelecidos para qualquer dos indicadores supra, atestado pela análise de relatório trimestral relativos ao cumprimento do plano de prestação temporário de serviço e sem causa justificável, a ANEL poderá determinar por meio do ato específico a suspensão dos repartes de recursos da CCC, da CDE e da RGR e do empréstimo com recursos da RGR e da aplicação de reajustes e revisões tarifárias no todo ou em parte. Alinhado a esse dispositivo, estabeleceu-se junto às distribuidoras designadas os critérios que seriam adotados para tomar as decisões quando fossem detectados descumprimentos descumprimentos dos agentes quanto ao desempenho estabelecido para cada um dos indicadores, sendo definido que a empresa seria advertida em um primeiro descumprimento, mas que, em caso de reincidência, estaria sujeita à suspensão dos empréstimos da RGR e, para os casos de inadimplimento setorial, poderiam ser cessados repasses de encargos setoriais e aplicação de reajustes tarifários. Então, tem a tabela aqui abaixo, que é mais ou menos a tabela mostrada em sustentação oral pelo representante da Eletrobras. E é importante destacar que, em caso de suspensão dos empréstimos, uma vez atendidos os requisitos que motivaram a suspensão, o que pode ocorrer a qualquer tempo, mediante comprovação pela distribuidora, a empresa retoma o direito ao recebimento do empréstimo, inclusive as parcelas suspensas. Isso é importante. Então, se trata de uma medida financeira, não econômica. Basta ser cumprido os limites, cessar a razão da suspensão. Diante desse contexto, em atendimento ao que determina a resolução 748, o desempenho indicado nas distribuidoras designadas tem sido avaliado trimestralmente. A Eletrobras Distribuição Piauí tem se apresentado adimplentes intracetorialmente e demonstrado resultados satisfatórios para todos os indicadores monitorados, não tendo até o momento sequer recebido uma advertência. A Eletrobras Alagoas e Acre foram advertidas no quarto trimestre de 2016, por seus desempenhos no combate a perdas e na melhoria de indicadores de continuidade, respectivamente. Todavia, as distribuidoras apresentaram ações que se mostraram eficazes e reverteram a tendência de piora dos indicadores monitorados. A Eletrobras Distribuição Amazonas, embora advertida no primeiro trimestre de 2017 quanto à qualidade da informação prestada do anel e aos indicadores de perda e custos operacionais, melhorou a dignidade dos dados submetidos à agência, demonstrou que o comportamento satisfatório do indicador de perdas é consequência do crescimento atípico de seu mercado e que vem realizando ações intensivas no combate à fraude e ao furto de energia. E, com relação aos custos operacionais, apresentou ações para redução de provisões gerenciáveis pela empresa, as quais terão sua eficácia avaliada nos próximos trimestres. Diante disso, com relação ao desempenho das distribuidoras designadas no terceiro trimestre de 2017, o GT concluiu que não se deve haver novas advertências ou restrições nos empréstimos de RGRs para a Eletrobras Distribuição Piauí, Alagoas, Acre e Amazonas. Todavia, o cenário é distinto na CEA, na Eletrobras Rondônia e na Eletrobras Roraima. No caso da CEA, a empresa foi advertida no primeiro trimestre de 2017 com relação ao montante de divas intrasetoriais e ao desempenho no combate de perda de energia. No trimestre seguinte, sem ter havido resposta satisfatória da empresa, as advertências aplicadas. O GT designado recomendou a suspensão dos empréstimos da RGR à CEA, até que os pontos destacados fossem sanados. Novamente, no trimestre, em análise, não houve atuação eficaz da empresa, a fim de sanar as falhas apontadas, motivo pelo qual, novamente, o GT entendeu ser devido à suspensão da RGR. A CEA alega, em sua manifestação, que a falha de recursos financeiros, além de não permitir o atingimento da imprensa intrasetorial, não tem possibilidade da execução nas ações de combate à perda suficientes para a melhoria do indicador. Destacamos os fatos consecutários à publicação da Resolução 748. A CEA voltou a receber recursos da CCC e da CDE. Em 3 de dezembro, a ANEL aprovou o reajuste tarifário da CEA, o que contribuiu para que a empresa equilibrasse a arrecadação aos investimentos em melhoria e aos custos necessários para a prestação de serviços e distribuição. Em 11 de abril, o ANEL autorizou a liberação de R$ 41 milhões retidos no fundo da CDE para pagamento de credores intrasetoriais, referentes a dívidas anteriores ao período de designação. A ANEL calculou o valor do empréstimo mensal da RGR em R$ 17.349.708, o qual a CEA passou a receber a partir de junho de 2017, após autorização estadual para que a empresa pudesse ter seu controle societário alienado pela União. Em 18 de setembro de 2017, em atendimento à portaria 367, a SFF publicou o despacho 3.021, com o valor de empréstimo a ser concedido pelo fundo RGR a CEA, no montante de R$ 159 milhões, o qual foi utilizado para encontros de contas com dívidas da distribuidora junto a fundos setoriais e liquidações realizadas pela CCE. Em 28 de novembro de 2017, a ANEL aprovou a revisão tarifária da CEA, o que reforçou o equilíbrio da arrecadação da empresa com investimentos em melhoria e no custo necessário para a prestação de serviços de distribuição no Estado. Como se observa, todas as medidas previstas legal e regulatoriamente foram adotadas para que a CEA pudesse atingir a adimplência setorial e dispusesse de recursos financeiros suficientes para executar ações de combate a perdas. Todavia, o que se verifica pelo cadastro na adimplência da ANEL são dívidas entre setorais que montam R$ 76 milhões, isso referente à posição de 1º de março. E o indicador de perdas totais sobre a energia injetada em trajetória de piora, com o valor superior ao pactuado pelo plano de prestação temporária. O gráfico, a seguir, demonstra a evolução do nível de perdas até 2017, que, embora não esteja compreendido no período de análise, corresponde à informação mais atual possível. Então, eu só chamo a atenção para a escala do gráfico, que está começando em 35, mas a gente verifica que tinha uma previsão de perdas caindo e, na verdade, as perdas continuam subindo. Então, as ações não demonstraram o resultado. Importante destacar que o plano de prestação temporária submetido pelo distribuidor e aprovado pela ANEL prevê como parte da solução aporte capital do controlador da ordem de R$ 400 milhões, o que seria essencial para atingir a adimplência junto ao setor. No entanto, tem havido uma postergação reiterada nos prazos para a liberação do recurso. Destaque-se ainda que, conforme previsto na resolução nº 748, o plano foi apresentado juntamente com a assinatura do termo de compromisso pelo dirigente máximo da distribuidora e do sócio controlador, sendo essa condição precedente à liberação de recursos de CCC, CDE e RGR e do empréstimo da RGR e da aplicação de reajustes e revisões. Assim, conforme se observa, foram adotadas todas as medidas legais e regulatórias para permitir que a empresa cumprisse os compromissos firmados quanto da manutenção da adimplência intracetorial e atingimento dos limites propostos para os indicadores monitorados durante o regime de designação. Esta, entanto, a efetiva participação nacionalista e controlador como parte da solução firmada no plano de prestação. Diante desse contexto, o GT designadas concluiu que devem ser suspensos os empréstimos da RGR e a SEA até que a empresa esteja adimplente intracetorialmente e apresente indicador de perdas com trajetória consistente de melhoras. Em relação ao Eletrobras Rondônia, esta foi advertida no primeiro trimestre de 2017 com relação aos montantes de dívidas intracetoriais, ao não pagamento das indenizações devidas pela incorporação de redes particulares e ao desempenho mensurado pelos indicadores de perda de energia e continuidade de custos operacionais. Nos trimestres seguintes, não tendo sido observadas melhorias, o GT recomendou a suspensão dos empréstimos da RGR. No terceiro trimestre foi novamente verificado o desempenho satisfatório da empresa, motivo pelo qual o GT designadas ratificou o entendimento quanto à suspensão da RGR até que a empresa esteja adimplente intracetorialmente. Realiza as indenizações via administrativa, relativa à incorporação de redes particulares ou montantes estabelecidos no plano de prestação temporária e apresente o indicador de perdas com trajetória consistente e melhoras. Em relação ao indicador de perdas, entende-se que a empresa apresentou trajetória consistente e melhoras no quarto trimestre, que embora não esteja sendo objeto de análise, merece ser considerado, por ser tratado da informação mais recente quanto ao desempenho alcançado pela distribuidora. Quanto à definição do limite de perdas se alcançado pela Eletrobras Rondônia, utilizou-se o valor de perdas realizadas em 2015, 27,77 e estabeleceu-se uma meta de redução anual de 3,15 pontos percentuais, o que corresponde a uma meta trimestral de redução de 0,79 pontos percentuais. No quarto trimestre, a Eletrobras Rondônia reduziu o indicador de perdas em 0,82 pontos percentuais. Assim, embora os valores absolutos da empresa encontram-se distantes da meta, o resultado obtido permite afirmar que houve uma melhora consistente do indicador. Então, aqui de novo, se chama atenção para a escala do gráfico, começa em 0,24, a gente vê que a Eletrobras Rondônia consegue reduzir. Então, com relação ao pagamento, a relação a esse item, ela atendeu. Com relação ao pagamento às indenizações pela incorporação de redes particulares, os critérios para incorporação dessas redes foram definidos pela ANEL por meio da Resolução 229, de 2006. E até dezembro de 2015, todas as concessionárias e permissionárias a sua distribuição deveriam concluir o processo. Em descumprimento ao referido normativo, a Eletrobras Rondônia permanece com elevados valores a serem ressarcidos. Tem havido uma série de tratativos entre a ANEL e a distribuidora para a solução da controvérsia, dentre as quais processos de fiscalização e aprovação pela diretoria da ANEL do despacho de 1941, que previu o término do período de incorporação em maio de 2017, sem prejuízo de eventual penalidade por descumprimento do ato normativo original. O cronograma foi baseado em propósito submetido pela própria empresa e, durante a designação, a ANEL monitora a implementação do plano de prestação temporária. E, diante dos cumprimentos de parte de 1941, a diretoria da ANEL solicitou a inclusão do referido plano no cronograma mensal de pagamentos a serem feitos durante o período de designação. Em atendimento, a Eletrobras Rondônia se comprometeu a realizar indenizações da ordem de R$ 27,6 milhões ao longo do ano de 2017. Apesar do novo compromisso assumido, a empresa não realizou os pagamentos relativamente às regras particulares, firmando o posicionamento de que somente realizar o pagamento de indenizações mediante determinação judicial. Destaque-se, todavia, que os pagamentos via judicial não atendem às premissas firmadas no plano de prestação, por serem originários justamente do descumprimento da empresa aos atos normativos e às determinações administrativas impostas pela ANEL. A regulamentação da ANEL dá o direito ao consumidor de ser ressarcido, o que deve ser feito independentemente do consumidor acessar a justiça. A indenização por via judicial só demonstra a não conformidade da empresa e de não fazer as indenizações conforme determina a regulação setorial. Isso é que é ter cumprido os prazos repactuados com a agência em mais de uma oportunidade, prazos que ela mesma propõe. Por fim, merece atenção e na de implemento a indenização de implência intrasetorial da Eletrobase Rondônia, que fechou o terceiro trimestre em R$ 328 milhões e está agora em R$ 612 milhões, que é a posição de 1º de março, sendo 99% desse valor referente às dívidas de mercado de curto prazo. A empresa alega que fez pleitos à agência, que, uma vez providos, darão a ela condições de retomar a de implência intrasetorial. Os pleitos estão sendo avaliados pelas surpreendências da ANEL, sobretudo no processo de fiscalização dos dispêndios da CCC. A simples interposição de pleitos junto à agência não autoriza inadimplências com obrigações intrasetoriais assumidas. Além disso, ainda que haja ajustes pontuais a serem feitos, a inadimplência não deveria ao menos estar crescendo. Além de ser o maior valor absoluto entre todas as distribuidoras designadas, a tendência tem sido de recorrente ascensão. Dado que a equação econômica e financeira vem sendo atendida, ou seja, vem sendo concedido empréstimo da RGR, aplicadas as tarifas reajustadas e os repassos da CCC e da CDE. No mínimo, o comportamento esperado deveria ser a redução sustentada da inadimplência. A recomendação contida na nota técnica do GT, de suspensão dos empréstimos da RGR para a Eletrobras Rondônia, até que a empresa esteja adimplente intrasetorialmente, dentre outros. Entretanto, dado o nível inadimplência observado, dificilmente haveria um saneamento de toda a dívida vencida e um curto lapso de temporal. Assim, entende-se plausível, como critério para retomada do empréstimo, pelo menos a reversão da trajetória, com redução sustentada no nível de inadimplência. Então, aqui a gente nem está querendo o que quitte à vista, porque a gente sabe que não tem condições. Mas, pelo menos, parar de subir e começar a reduzir de maneira sustentada. Assim, conclui o GT que devem ser suspensos os empréstimos da RGR e a Eletrobras Rondônia, até que a empresa apresente trajetória sustentada de redução do nível de inadimplência e realiza a idenização via administrativa relativa às incorporações de redes particulares nos montantes estabelecidos no plano de prestação temporária. Em relação à Roraima, essa foi advertida no primeiro trimestre de 2017, com relação ao montante de dívidas intrasetoriais e ao elevado valor de custos operacionais contabilizados. No trimestre seguinte, após uma renegociação de dívidas junto à Eletronorte, os apontamentos cadastres na adimplência da Nel foram baixados e a distribuidora passou a condição de adimplência. Todavia, não tendo sido observada a redução dos custos operacionais, o GT Designadas recomendou a suspensão dos empréstimos da RGR. No terceiro trimestre, a empresa permaneceu na condição de adimplência, porém, conforme a informação atualizada na posição de 1 de 3, apresenta R$ 55 milhões em dívidas intrasetoriais junto à Eletronorte. Além disso, os custos operacionais continuaram superiores aos limites estabelecidos na Resolução 2184, motivos pelo qual o GT ratificou o entendimento quanto à suspensão da RGR até que a empresa esteja adimplência intrasetorialmente e comprova a execução das ações para redução efetiva dos custos operacionais. Em sua manifestação, a empresa alega que, por falta de recursos financeiros, não tem conseguido manter a adimplência intrasetorial, nem prover a redução das despesas com demissão de pessoal, tendo em vista os elevados valores de indenizações trabalhistas e a limitação imposta por decisão judicial, que limitou a 2% o número de demissões semestrais. Cabe frisar que a redução dos custos operacionais não se dá somente pela redução de pessoal. O limite estabelecido pela agência prevê uma redução de 5% em relação aos custos encorridos em 2015, em termos reais, ou seja, com os custos de 2015 devidamente ajustados pelo IPCA, sobre o custo operacional total, incluindo pessoal, material e serviços de terceiros e outros. A mesma metodologia para a definição de limites de custos operacionais foi aplicada às demais distribuidoras designadas, as quais, quando se consideram indicadores sem provisões, não transgrediram os limites até o fechamento do terceiro trimestre de 2017. Ressalta-se ainda que, em 2016, o PMSO realizado pelo Eletrobras Rorama era 350% superior ao regulatório, corroborando com a viabilidade da redução de custos operacionais da distribuidora, sem a necessidade de ser tudo por demissão. Além disso, assim como tem sido feito para os demais distribuidores designados, a equação econômica e financeira vem sendo atendida, ou seja, vem sendo concedido os empréstimos RGR aplicados às tarifas reajustadas e efeitos de repasse CCC e CDE. Nesse contexto, o GT conclui que devem ser suspensos os empréstimos da RGR à Eletrobras Roraima, até que a empresa esteja adipente intersetoralmente e comprova a execução de ações para a redução efetiva dos custos operacionais. Agora, dos incentivos regulatórios no regime de designação. O argumento recorrente das distribuidoras designadas tem sido de que a suspensão dos empréstimos da RGR apenas contribuiria para a degradação da prestação de serviços por essas empresas. Avaliamos a seguir a motivação que nos permite concluir pela correta decisão de se suspender os empréstimos da RGR. No regime de designação, algumas condições de contorno precisam ser reconhecidas. Os incentivos regulatórios e eficiência são extremamente ineficazes, dado que a função objetiva da distribuidora designada se afasta da firma conceitualmente idealizada pelos fundamentos da regulação econômica. A fiscalização é somente orientativa e determinativa, sem imposição de penalidades, o que enfraquece o poder de enforcement da agência reguladora. E apesar dos incentivos regulatórios ineficazes e limitados do poder de enforcement da fiscalização, é desejável que as empresas reduzam os custos operacionais, as peças de energia elétrica, melhor os indicadores de continuidade e estejam adentro com suas obrigações. O atingimento de tais objetivos permite a retomada da sustentabilidade da concessão e a viabilidade do processo de estação e a melhoria do serviço prestado ao consumidor. Em face dos limitados incentivos regulatórios, a estratégia adotada pela agência foi reconhecer que a solução deveria envolver as distribuidoras designadas e seus sócios controladores, motivo pelo qual o termo de compromisso é assinado por ambos. Além disso, o próprio regulador definiu objetivos mínimos a serem atingidos no horizonte temporal pré-definido, não devendo tal missão ser delegada ao distribuidor designado. Nesse ponto, a ANEL foi preciso objetiva ao escolher indicadores que são fundamentais para a retomada da sustentabilidade das concessões, para a viabilidade do processo de licitação e para a melhoria do serviço prestado ao consumidor. Por fim, acompanhando o desempenho, o acompanhamento do desempenho é feito de maneira absolutamente diferenciada. Reuniões mensais são realizadas, nas quais cada um dos indicadores é avaliado e as ações acompanhadas. Além disso, os relatórios trimetrais estalhados são encaminhados e minuciosamente analisados. Afim de garantir que as distribuidoras designadas cumprirão com as condições pactuadas e os limites impostos pela ANEL, foram definidas metas alcançáveis, por meio de metodologias consagradas e após a discussão com as próprias empresas e também em audiências públicas. A factibilidade das metas pode ser comprovada pelo fato de que a maior parte dos indicadores vêm sendo atingidos. Três distribuidoras designadas vêm cumprindo com todos os indicadores definidos pelo regulador. Outro ponto a ser observado é que o descumprimento dos limites tem que necessariamente trazer algum tipo de consequência para a distribuidora designada. Preferencialmente, a consequência deve ser o foco orientativo e possibilitar que ela se bruce a ADEC quanto é verificada em conformidade. Assim foi feito. Desde o primeiro relatório trimestral foi definido que a iniciativa haveria uma advertência e somente em caso de reincidência da inconformidade haveria alguma consequência mais efetiva. Além disso, o regulador deve associar as consequências aos mecanismos que podem ter alguma efetividade. No caso concreto, a resolução prevista na 748 foi trabalhar nos únicos mecanismos que restaram ao regulador, ou seja, restringir a equação econômica e financeira que sustenta o regime de designação, a saber os empréstimos da RGR e os repasses CCC e CDE, e a aplicação de tarifas homologadas. Em resumo, se as MECs são factíveis ao monitoramento de perto, com advertência em cada não conformidade, e ainda assim não há mudanças na estratégia distribuidora designada, que leva a melhoria dos indicadores, os empréstimos da RGR devem ser suspensos no contexto apresentado. Só faz sentido esperar empenho e comprometimento com o comprometimento de métodos se há alguma consequência decorrente dos descumprimentos. Ao perceber que os recursos não serão retirados, não há como se esperar que ocorram mudanças na estratégia que resulta em resultados diferentes, daqueles que vêm sendo observados nas análises de relatórios trimestrais, a consequência é o comprometimento do processo de retomada de sustentabilidade. Importante novamente esclarecer que se propõe tão somente a retenção dos valores dos empréstimos até que ações dirigentes demonstrem ações, veja, demonstrem ações, não precisa nem atingir os limites e resultados que levem a distribuidora designada a cumprir com as metas. Então, no caso da Rondônia, a gente só quer que comece a reduzir de maneira sistemática. Não cessa também o direito aos empréstimos, portanto, mas postega-se o momento da realização do direito, vinculando de maneira mais estreita a realização dos resultados esperados. Sem os empréstimos da RGR, a gestão terá que se empenhar ainda mais para cumprir com as obrigações pactuadas. Maior controle de gastos precisará ser implantado, ações mais efetivas de recuperação de perdas e faturamento e terão que ser desenvolvidos, os acionistas também terão que participar de maneira mais efetiva. Aqui, na verdade, a gente precisa dar um senso de urgência para que o acionista e o gestor se mobilizem. Esse aqui é o conceito. Agora, tem um elemento que eu trago no processo de relatoria que tem a ver com o processo licitatório que é o objetivo da designação. A designação começa quando as distribuidoras dizem que não querem renovar a concessão. Então, a licitação é o único objetivo desse processo. Não é o objetivo principal, ele é o objetivo. O resto são formas de se chegar lá. Então, em que impese os fatos apresentados, a decisão a ser tomada deve levar em conta não somente os incentivos regulatórios previstos para o regime de designação, mas também a proximidade da realização dos processos licitatórios dos distribuidores designados, cujos editais estão previstos para serem publicados ainda neste mês. Tal ponderação se justifica, pois a realização do processo licitatório envolvendo a transferência de controle acionário das refrias distribuidoras, apresenta-se como a solução definitiva para a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos consumidores locais e para a aplicação de tarifas módicas, além de estabelecer o marco inicial dos empréstimos da RGR. Assim, entende-se que a suspensão dos empréstimos dessas distribuidoras poderá afetar as análises econômico-financeiras que estão sendo realizadas pelos agentes interessados na assunção de tais concessões e, de modo a não inserir uma perturbação no processo de decisão, que possa reduzir a competitividade das distribuidoras, propõe o seguinte caminhamento. No caso da Eletrobras Distribuição Rondônia, fica suspensa a concessão de novos empréstimos até que a empresa apresente trajetória sustentada de redução do nível de inadimplência e realiza a indenização via administrativa relativa à incorporação de redes particulares nos montantes estabelecidos no plano de prestação temporal do serviço de distribuição ou até que seja publicado o edital a licitação do poder concedente. Então, a publicação do edital afasta a suspensão. Lembrando que, quando se afasta a suspensão, ela é retroativa. Então, mesmo que atrase o edital, ela volta com todos aqueles valores que foram retidos. Não sendo realizado o leilão na data prevista no edital, os empréstimos voltam a ser suspensos até que ocorra o certame. E, após a realização com o êxito do leilão, os empréstimos são retomados até a assinatura do contrato de concessão pelo novo controlador. Ou seja, teve leilão, teve vencedor, a gente retoma os empréstimos. Então, a suspensão ocorreria também somente até a existência desse controlador. No caso da Eletrobras Roraima, fica suspensa a concessão de novos empréstimos até que a empresa esteja adimplente intracetorialmente e comprova execuções de ações para redução de efetivos custos operacionais. Ou até que seja publicado o edital de licitação do poder concedente. Várias mesmas regras. Não sendo realizado o leilão na data prevista, os empréstimos voltam a ser suspensos até que o certame ocorra. E, após a realização do leilão, se tiver vencedor, a gente acaba com a suspensão e os empréstimos seguem normalmente. No caso da CEA, fica suspensa a concessão de novos empréstimos até que a empresa esteja adimplente intracetorialmente e apresente indicador de perdas com trajetória consistente de melhora. Ou até que seja publicado o edital de licitação. No caso da CEA, talvez o edital não consiga sair na mesma data dos demais. Mas, talvez, o caminho para ela mais rápido seja conseguir o empréstimo de R$ 400 milhões e, nesse caso, também a suspensão deixa de existir e os recursos voltam, inclusive, retorativamente. E da antecipação dos recursos da RGR para distribuidoras que possuem financeiro a receber em processos tarifários futuros. Então, o despacho 447 de 2018 reconheceu a possibilidade de recebimento de empréstimos da RGR adicionais, quer dizer, outros empréstimos. Que cabe em empréstimo mensal da RGR, calculado com base no artigo, no parágrafo 5 do artigo 6 da Resolução 748, seja limitada a remuneração adequada de referência homologada por meio da Resolução 2.199 e, portanto, considerando novos limites impostos pela Resolução 2.348. E que os valores do empréstimo que superam aqueles apurados sejam limitados e deduzidos no montante total dos componentes financeiros diferidos. Então, trata daquele diferimento que a gente fez em alguns reajustes. E que a distribuidora ratifique a aceitação dos condicionantes impostos mediante o termo de aceitação. Então, as distribuidoras que tiveram seus empréstimos suspensos e se enquadrarem na condição acima, quer dizer, ter um direito a um empréstimo decorrente do diferimento de financeiros de reajuste e revisão, não são afetados por essa decisão. Então, esse direito de empréstimo decorrente de financeiro permanece. Então, diante do exposto que conta o processo 48.500.0006.10.2018-36, eu voto por suspender a concessão de novos empréstimos RGR-ACEA, até que a empresa seja adimplente setoralmente e apresente indicador de perdas com trajetória consistente e melhoras, ou até que seja publicado o edital de citação pelo poder concedente. Não sendo realizado o leilão na data prevista em edital, os empréstimos voltam a ser suspensos até que ocorra o setame. E após realização com êxito do leilão, os empréstimos não são retomados até a assinatura do contrato de concessão pelo novo controlador. No caso da Eletrobras Distribuição Rondônia, suspender a concessão de novos empréstimos até que a empresa apresente trajetória sustentada de redução de níveis de inadimplência e realiza a indenização via administrativa relativa à incorporação das redes particulares dos montantes estabelecidos no plano de prestação temporária do serviço de distribuição, ou até que seja publicado o edital de citação pelo poder concedente. Não sendo realizado o leilão na data prevista em edital, os empréstimos voltam a ser suspensos até que ocorra o setame. E após a realização com êxito do leilão, os empréstimos são retomados até a assinatura do contrato de concessão pelo novo controlador. E no caso da Eletrobras Distribuição Rondônia, suspender a concessão de novos empréstimos até o que a empresa esteja adimplindo setorialmente e comprova a execução de ações para redução efetiva de custos operacionais, ou até que seja publicado o edital do leilão de licitação pelo poder concedente. Não sendo realizado o leilão na data prevista, os empréstimos voltam a ser suspensos até que ocorra o setame. E após a realização com êxito do leilão, os empréstimos são retomados até a assinatura do contrato de concessão pelo novo controlador. Eu voto. Em discussão. Em votação. Bom, senhores diretores, esse encaminhamento de cessar o recolhimento da RGR pelas designadas, na minha perspectiva, a diretoria da ANEL fazer um trade-off. E um trade-off entre a privatização dessas empresas, que é o que almejamos, ou a insolvência dessas empresas. E nessa perspectiva, eu vou externar aqui o meu entendimento do processo. Eu lembro e recordo, conforme bem pontuou o diretor Tiago, que a lei, a 12.783, de janeiro de 2013, lá em seu artigo 9, estabelece que, para garantir a continuidade da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, a lei disciplina a possibilidade do poder concedente designar órgão ou designar entidade da administração pública federal para prestar o serviço de distribuição, até que seja concluída a licitação para contratar novo concessionário. Então, nós estamos em uma situação aqui extremamente excepcional, onde foi, observando os comandos da lei, houve a designação, e também observando os comandos da lei, essa designação deve garantir a continuidade e a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. E a lei, nos seus parágrafos 3º, no parágrafo 4º, e no artigo 9, expressa, expressamente a lei prevê, ou seja, de forma literal, a lei prevê a possibilidade de que o órgão ou a entidade designada receba recurso financeiro. E para que recebe o recurso financeiro? Recebe para assegurar a continuidade e recebe para assegurar a prestação adequada do serviço público de energia elétrica. E aqui, nesses empréstimos, senhores diretores, está incluído a RGR. Então, destaca-se, desde já, que a lei não prevê hipóteses de suspensão do recebimento de tais recursos. Então, na lei, não tem previsão de hipóteses de suspensão do pagamento desses recursos. E aqui, a gente transcreve o artigo 9 da lei, que diz, não havendo a prorrogação do prazo da concessão e com vistas a garantir a continuidade da prestação de serviço público, o titular poderá, após o vencimento do prazo, permanecer responsável por sua prestação até a assunção do novo concessionário, observadas as condições estabelecidas na lei. No parágrafo 1º, está claro que, caso não haja interesse do concessionário na quantidade da prestação de serviço público, que é o caso dessas empresas, não houve interesse, porque as empresas estão em situação de insolvência. Como bem colocou da tribuna o representante da CEA, usou o termo que essas empresas estão em situações de penúria. E foi por isso que não foi renovado o contrato. Então, nesse sentido, o parágrafo 1º da lei prevê que o serviço será explorado por meio de órgão ou entidade da administração pública federal até que seja concluído o processo licitatório. Então, houve a designação por parte da União para conduzir os serviços no menor período possível até que se estruture a licitação. E nós estamos avançados e, diria assim, já na reta de chegada da licitação. E, na minha compreensão, seria temerário, nesse momento, encaminhar essas empresas para uma situação de insolvência. É como se, fazendo aqui um paralelo, se tem um doente com pouco oxigênio, eu corto o oxigênio dele, mas, daqui a um mês, eu garanto a ele uma redoma cheia de oxigênio. Não adianta. Daqui a um mês, esse doente já morreu. Essa redoma de oxigênio não terá utilidade. Mas é importante questionar, senhores diretores, a razão pela qual foram garantidas ao órgão ou as entidades designadas a possibilidade de contratar pessoal temporário e de receber recursos de fundos setoriais. E por que isso acontece? A única razão para as tais prerrogativas que eu encontro, me deprindo do marco legal e regulatório, é assegurar a continuidade da prestação adequada do serviço de distribuição de energia elétrica. Então, o objetivo, portanto, é garantir a continuidade do pagamento dos fornecedores, entenda-se aqui combustível, a continuidade das obras, a continuidade dos serviços já contratados e a continuidade dos serviços já em andamentos, de maneira que se evite a descontinuidade na prestação do serviço público. E empresas, de novo, em situação de penúria, como já dito aqui na reunião, pelos representantes da parte. Então, nesse sentido, a gente destaca que a portaria do Ministério de Minas e Energia, a portaria 388-2016, que aprovou os termos e as condições da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, no caso da designação, nos termos da Lei nº 12.783, expressamente vincula o recebimento de tais recursos financeiros, inclusive mediante o empréstimo da RGR, a necessidade de assegurar a continuidade e a prestação adequada do serviço público de distribuição de energia elétrica. Ou seja, esse recurso é fundamental, eu diria mais, esse recurso é vital para se assegurar a necessidade da continuidade da prestação adequada do serviço público de energia elétrica. Se as empresas já apresentam essa degradação hoje, com todo o trabalho que é feito, com a ANEL acompanhando, toda última sexta-feira do mês tem reunião desse grupo de trabalho aqui na ANEL, e na quinta-feira tem reunião desse grupo de trabalho, se com todo esse approach ainda encontramos essa situação, imagine o que virá acontecer se se cessa o pagamento da RGR, que diria que é uma das poucas fontes de recursos dessas empresas. Então, deve-se novamente observar que a portaria do Ministério, a 388, igualmente ao que diz a lei, dispõe a lei, não prevê qualquer hipótese de suspensão de tais recursos, a não ser quando não haja disponibilidade de recursos na conta RGR, que está preceituado no paráfro terceiro do artigo 11. Então, senhores diretores, questionem-se, por que razão nem a lei e nem a portaria estabelecem previsão no sentido da possibilidade de suspensão dos recursos da RGR, que não fosse a própria indisponibilidade do saldo? E aqui eu penso que a resposta a esse questionamento é a Cassiana. Ou seja, os empréstimos com recursos da RGR estabelecidos pela política pública e materializada na legislação por meio de lei e portaria, visam assegurar, novamente, condição mínima, a mínima de sustentabilidade econômica e financeira das distribuidoras designadas e, assim, possibilitar os recursos necessários aos cumprimentos de suas obrigações. Não vejo, portanto, como conciliar essa premissa de prestação de serviço público adequado, de sustentabilidade econômica e financeira, com a possibilidade de suspensão, nesse momento, dos empréstimos do recurso da RGR, como sugerido pelo GT designadas e acolhido pelo relator. De novo, nós estamos na reta final de um processo desgastante e trazer tamanha conturbação, nesse momento, por meio da sessão do pagamento da RGR, não está aderente ao interesse público. Isso vai consturbar o processo e vai levar essas empresas à insolvência. Isso na minha perspectiva. E a insolvência, entendo que não é o caminho adequado e que ninguém deseja, nem ao governo federal, nem à União, nem ao Ministério e nem, propriamente, à ANEL. Então, a política pública que foi aprovada na lei, a política pública externada na portaria do Ministério, associada à condição deficitária da controladora das distribuidoras e aqui as duas controladoras, o governo do estado do Amapá e a Eletrobras, não permite concluir que a solução seria o simples aporte de recursos da controladora. O fato de cortar a RGR para forçar o aporte do acionista, como foi dito aqui, também abordado pelo membro da CEA, na sustentação oral, com esse cenário de penura dos dois controladores, não leva a que que essa postura seria a maneira de garantir a remuneração adequada e, consequentemente, a continuidade da prestação do serviço dessas empresas. Senhores diretores, eu não desconheço, o diretor Tiago bem relatou, o parágrafo 10 do artigo 7º da resolução normativa da ANEL a 748, que prevê a cessação do recurso da RGR. Mas apenas entendo que a leitura desse dispositivo, a interpretação desse dispositivo e sua aplicação deve ser compatibilizada com a premissa de assegurar a condição mínima de sustentabilidade econômica e financeira das distribuidoras designadas. Nesse sentido, eu destaco que está sobre minha relatoria, nós estamos avaliando nesse momento os relatórios de acompanhamento do terceiro trimestre de 2017. Está sobre minha relatoria a avaliação do acompanhamento trimestral relativos ao segundo trimestre de 2017, portanto, um período anterior a esse. E o próprio IGT também sugeriu a suspensão do pagamento de RGR para um universo distinto dessas distribuidoras. E, diante da gravidade daquele encaminhamento, eu pratiquei o contraditório. Mandei a nota do IGT para as empresas para que se manifestassem. E também, senhores diretores, tomei uma providência adicional. Eu informei a Secretaria de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia quanto à recomendação das unidades organizacionais, ou seja, do IGT, no sentido de suspender a RGR para que as distribuidoras designadas, e consultei o formulador da política pública, quanto à viabilidade da continuidade da prestação de serviço público, caso tal recomendação fosse acatada. Ou seja, seria viável a prestação desse serviço público de maneira adequada? E, nesse sentido, em 18 de dezembro de 2017, a Secretaria de Energia do Ministério, mediante o ofício 87, respondeu a meu questionamento na qualidade relator do processo. E aqui eu vou ler dois paráfras que eu destaco importantes para a reflexão dos senhores. destaca-se, diz o secretário de Energia do Ministério, destaca-se que, para criar condições para continuidade e criar condições para a prestação adequada do serviço público de distribuição de energia elétrica, os parágrafos terceiro, quarto e sexto do artigo 9 da Lei 12.783, de 2013, autorizam que o poder concedente defina remuneração adequada e que as distribuidoras designadas contratem e recebam recursos da conta CCC, da conta CDE e também da RGR nos termos definidos pela ANEL e reporta-se ao artigo 11 da portaria MME 388 que definiu os parâmetros para a definição da remuneração adequada e continua o secretário de Energia. Assim, por considerar que a portaria do Ministério de 388 não prevê a possibilidade de suspensão dos empréstimos da RGR, opina-se que a recomendação das unidades organizacionais da ANEL de suspender os empréstimos de reserva global de reversão para a CEA, naquele caso, para Amazonas, Eletrobras distribuidor Amazonas, Eletrobras distribuidor Roraima e Eletrobras distribuidor Rondônia, não seja aprovada, haja vista a necessidade de garantir remuneração adequada para as distribuidoras designadas nos termos do paráfro 3º, 4º e 6º do artigo 9º da lei 12783 e do artigo 11 da portaria 388 e assim assegurar a continuidade da prestação de serviços. Eu compreendo, senhores diretores, que os problemas apresentados e tão bem relatados pelo diretor Tiago relativo a esse universo de distribuidoras designadas são reais e precisam ser solucionados. Todavia, não vejo como a simples suspensão do empréstimo da RGR irá solucioná-los. Quer me parecer que esse encaminhamento vai agravá-los. E também não vejo como tal objetivo poderá ser alcançado sem repercussão negativa na remuneração adequada que está garantida em lei para essas distribuidoras designadas. Essa está garantida na lei 12783 e também na portaria 388. E, portanto, não vejo como esse encaminhamento vai acontecer sem trazer prejuízos ou impactos negativos para a continuidade da própria prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica. Quer me parecer que essa proposta vai de encontro ao melhor interesse público no momento. De novo, entendo que estamos já muito próximos da realização da licitação e que, talvez, esse encaminhamento, essa altura do campeonato vai conturbar o processo por meio de levar essas empresas não mais uma condição de licitação e sim a insolvência. Bem, acho que alguns comentários vale a pena fazer. o efeito da decisão de hoje só gelaria algum resultado a partir do dia 10 de abril, que é quando você tem o novo repasse do empréstimo. Então, acho que daqui até o dia 10 de abril a questão do edital estaria completamente resolvida. Então, para o caso da Eletrobras, Rondônia e Roraima, não haveria sequer ruído. No caso da Amazonas, veja, a suspensão pressupõe que, no dia que tiver o edital, todos aqueles recursos que foram retidos imediatamente voltem a ficar disponíveis. Então, eu acho que do ponto de vista do lance e da proposta que se tem que fazer, não causa prejuízo à licitação. Essa foi uma das grandes preocupações do meu voto e da análise. A gente também fez o contraditório, também comunicou às empresas, mas o ponto objetivo principal desse processo como um todo é que ele é uma transição até um novo concessionário. Então, eu não imagino que a gente deva tomar uma decisão que prejudique o processo de licitação. No meu melhor entendimento, o encaminhamento proposto não causa nenhuma confusão em relação à licitação nem da Roraima, nem de Rondônia e nem da CEA. Em relação à possibilidade de uso desses recursos serem suspensos, eu entendo que a equação recurso financeiro mínimo necessário pressupõe algumas contrapartidas e que essas empresas estavam em alguma situação em que a gente pode dizer que parte eram problemas estruturais, parte eram problemas de gestão. E a ANEL tem tido uma postura bastante proativa. A gente não está nem exigindo que se alcance as coisas magicamente. O que a gente quer é que haja demonstração de que está pelo menos combatido aqueles problemas. Ou seja, o não ressarcimento de redes particulares é um dano ao serviço. E a forma como tem sido tratada é de desrespeito absoluto às orientações da ANEL e ao pactuado e não tem nada a ver com falta de recurso. O recurso está disponível, é uma opção de gestão. A questão de combates a perdas, a gente aceitou quando a gente identifica a derivada consistente e vai valer a mesma regra para o caso da adimplência. Então, eu acho que a gente está, na verdade, correndo um risco muito grande, diretor André, de disponibilizar recursos de uma conta pública, da RGR, que não são necessários para prestação de serviço, mas estão sendo desperdiçados com perdas que não são combatidas, com custo de PMSO que não é reduzido, sem justificativa. Se tivesse justificativa, a gente aceitou isso para todas as demais empresas. Então, bastava apresentar no caso de Roraima um plano efetivo para redução, não precisa nem reduzir. O que você vai fazer para reduzir? Não adianta dizer que não pode demitir, isso não é plano, o que você vai fazer para reduzir? Bastava isso, isso não foi apresentado. Então, eu vejo aqui um risco, por isso que a gente propõe, suspender, mas dar como opção de eficácia para essa suspensão, não ter o leilão, se tiver o leilão da suspensão, não ocorre, como um sinal também ao Poder Concedente e ao TCU e aos órgãos de controle, de que, veja, precisa caminhar rápido com a licitação. Eu não acho que atrapalhe, eu acho que a nossa deliberação, nesse sentido, cria mais um elemento de urgência para que todos os agentes façam essa licitação na janela que nos resta. Quer dizer, o edital tem que sair agora, não tem outra janela, tem que sair agora, senão a gente não faz esse ano. Bem, aqui, acabamos voltando, então, na etapa de discussão, eu queria também fazer algumas ponderações. Eu tenho uma compreensão também um pouco diferente da que foi abordada pelo diretor André, estou mais em linha com a proposta do voto do relator, porque é claro que tem a previsão legal e da portaria da possibilidade de usar recursos da RGR na dimensão e de acordo com a necessidade para equilibrar o fluxo de caixa, mas não é a qualquer custo, porque é um recurso público, como disse o diretor Tiago, e foi previamente, por intermédio de um regulamento, passou por audiência pública, que foram estabelecidas essas condições da liberação do recurso e da eventual suspensão desse fluxo de recurso. Além disso, como foi colocado, essa situação, é uma situação muito excepcional, que é uma situação de designação, então não é uma condição normal, também não é uma condição de intervenção, mas é muito próximo de uma intervenção, até porque a gestão dessas empresas, elas são acompanhadas de perto por esse grupo de trabalho, tem essa interação permanente, até porque tem uma condição excepcional que nem processo de fiscalização, ele acaba não sendo nas condições normais de qualquer outra concessionária, exatamente na linha de ajudar a passar por essa fase da designação. Então, por ser um recurso público, inclusive limitado, e hoje já se liberou algo em torno de 3 bilhões e meio de recursos para essas empresas, portanto, é uma complementação do fluxo de caixa para permitir que elas prestem o serviço em determinadas condições que foram pactuadas, essas condições de trajetória, de redução de custo de perda, foi uma condição pactuada com as próprias empresas, que foi subscrita por elas e pelo próprio controlador. Então, transgredir essas condições, eu acho que o processo está bem posto, quer dizer, tem uma fase de discussão nessas reuniões que são feitas periodicamente, elas antecedem essa medida mais drástica à questão da advertência, e eu acho que não é desejável, evidente que eu também concordo que chegar ao ponto de suspender a liberação de recurso é uma medida extrema que deve ser evitada, mas ela tem que existir essa possibilidade, porque aqui eu acho que equivale a mais ou menos uma empresa que não seja na condição designada de ter acesso a uma linha de crédito, evidente que a instituição que empresta aquele recurso vai colocar certas condições, a empresa não pode também ter um comportamento que eleva os custos, não reduz os custos no patamar que deveria, que fica inadimplente com as obrigações intracetorais, que é um dos pressupostos que foi colocada a possibilidade da liberação de recursos, portanto, eu acho que a simples suspensão traria realmente nesse momento uma consequência indesejável, mas essa forma que foi proposta pelo relator de ela não ser efetiva na medida em que o caminho do processo de privatização, que é o objetivo final que se tem, ela na verdade acaba não sendo efetiva, porque como liberação do recurso está previsto para o dia 10, a expectativa é de publicação do edital antes, então ela acaba não sendo alcançando esse propósito, mas se por alguma razão não acontece o edital ou não acontece o leilão, eu acho que a empresa tem que demonstrar e ela tem esse prazo da reversão desse cenário, porque eu acho que aí o papel da ANEL como de alguma maneira responsável por, vamos assim chamar, gerir esse fluxo de caixa de saída de recurso do fundo público, ela tem que exigir da empresa um comportamento mais comprometido com aqueles avanços para a sustentabilidade da continuidade da prestação de serviços, de novo, não é uma continuidade a qualquer custo e o recurso foi disponibilizado, ele não foi usado da forma que foi pactuado, então, na minha compreensão, esse encaminhamento está adequado, mas eu, só se for alguma informação adicional, porque nós estamos na fase de discussão do editorismo, mas pode usar a palavra. Eu gostaria só de lembrar, porque na minha sustentação aqui, eu procurei abordar a questão de suspensão de RGR por um enfoque mais genérico e de reflexo que isso traria em qualquer uma das empresas. Agora, especificamente, no caso de Roraima e da Seron, que eu gostaria de lembrar, quer dizer, a inadimplência da Seron se deve a uma equação que está muito mal resolvida com a questão da Termonorte, está certo? A própria liberação do relatório da fiscalização que deu a Roraima crédito, a Rondônia créditos da ordem de 1,6 bi, se isso tivesse sido anterior e tudo, a Rondônia não estaria nem inadimplente. E com relação às indenizações das redes particulares, não é que a empresa não está fazendo nada e na nossa defesa quando saiu a nota técnica 12, mais uma vez, a gente volta a dizer que a gente tinha um compromisso em 2017 de indenizar 27 milhões e indenizamos 25 milhões. Então, não é que a empresa não está fazendo nada. O que está se questionando é a questão de que nós só estamos indenizando pela via judicial, mas não deixa de ser uma indenização. A gente sabe que o ideal seria que essas indenizações estivessem ocorrendo pelas vias normais, administrativas, porém, o volume é muito grande e a condição de caixa da empresa não suporta, mas, de qualquer forma, nós atingimos quase 90% do que foi prometido, embora tenha sido pela via administrativa. No caso de Roraima, também a equação do P de Roraima, que é uma coisa histórica, é muito elevada e a empresa tem também as suas limitações no sentido de, eventualmente, fazer uma redução forte e ela não tem recurso para indenizar. Então, só isso. Obrigado. Ok. Com licença, só um escraçamento de fato. Olha, rápido, por favor, está em uma fase já de discussão da diretoria. Perdoe, mas só um escraçamento. Na verdade, em relação à CEIA especial, diferentemente das duas federais, a CEIA não tem uma certeza, uma condição de acontecimento, de realmente lançamento, de deflagração desse leilão para os próximos dias. Essa é uma situação realmente que precisa ser soltada. Ok. Então, em votação. Bom, senhores diretores, eu entendo que a situação apontada pelo relator é grave, mas que o encaminhamento para a solução não é cortar o aporte RGR. Nós devemos buscar uma outra solução e essa solução passa, havendo concordância dos senhores, convocar o dirigente máximo da distribuidora e do sócio controlador aqui para pedir imediata solução para as questões apontadas pelo relator. Mas, então, voto por não aprovar a proposta do GT designado de suspensão do empréstimo de RGR para a Companhia e a Licidade do Amapá. Voto por não aprovar a proposta da GT designada de suspensão de empréstimo da RGR para a Eletrobras e a Distribuidora Rondônia. e voto por não aprovar a proposta do GT designada de suspensão do empréstimo de RGR para a Eletrobras e a Distribuidora Roraima. Eu voto com o relator, portanto, como não recolhemos aqui o mínimo de três votos convergentes, a matéria fica suspensa para aguardar a chegada de um novo diretor para continuar a votação. Próximo item.